Olá rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Rapaziada, hoje não vai fazer um vídeo de bike motorizada Eu não vou dar minha bike motorizada, ó E hoje vai ser um rolê muito top aqui pela minha cidade natal, que era nessa turma, sabe? Então ela vai dar um rolê e é nóis, isso fica com o vídeo Rapaziada, bora sair aqui, ó, da oficina, onde tá a bike Bora dar um rolê pra vocês verem Podia ter vindo de frente, se é bagaçoeira, viu? Vamos ligar Vigou já Ah, assim Ela tá muito boa, rapaziada Pense numa bike boa, é a minha Será que eu consigo? Tá bom Vamos ver se tá gravando Vamos ver se tá gravando, é porque Tá gravando, rapaziada, tá gravando Bora Eu não sabão Eu não sabão no grau, rapaziada Apa, Raul Rapaziada, eu conheço tudo Só que até mais fácil Opa, bim, 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 bim E aí, eu fone Eu quero que a bim, tá bom Pra caralho, mano Apaga Apaga Quase direi, rapaziada É o rima do cabine, não é? Que senhora Mano, essa vai estar muito boa Você está entendendo? Sem embreagem mano, sem embreagem Vamos virar para cá, rapaziada Deixa eu ver um bagulho aqui que eu acho que está meio estranho na minha baixa Espera aí, vamos ver um bagulho aqui rapaziada Essa parte eu não sei nem, deixa eu ver Ah não, está suave, minha impressão, acho que é o banco É o banco Então bora Fajada, eu conheço tudo aqui mano, então para mim é fácil É o descoçado O descoçado dá um grau Tá bom Mais um grauzinho Opa Aí sim, eu tirei um pézinho Vamos entrar, vamos entrar É bom Tomara que eu ia pegando pra vocês Quando estiver tirando, não se dá ruim E o áudio também, não é? Não, não é? Um cara que me engança Fazia de ser como é que? caramba! não vimos! olha a montanha como se passa tanto grau pensei que c'est igual que é que grau olá 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 será que vai? nesse canto? é sério nossa, ela dá um medo nossa, ela levanta parece que está levantando um sei lá vamos para frente Mano, olha essa lombada Mano, essa lombada do caralho Pega, rapaziada Nossa, quase assim Nossa Será que vai ter lombada, mano? Não, 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 não Vamos virar pra cá, rapaziada Vamos ver se tem cabine Porque eu não tenho sorte de se apagar Nossa, então Nossa, mano Está muito boa para ahogar Rapaziada do céu Tomara que ia ficar no banco de seis, mano Está muito forte, deixa eu ver, mano É o chole mais só que eu daqui Bate motorizada, mano A rua é mais forte Deixa eu ver para onde eu vou rapaziada Sem corte de seis Eu não gosto de corte, não Fica pra cá Rapaziada Esse tipo de pilotagem minha Não recomendada Não façam isso, mano Estou fazendo isso para divertir vocês Mas com toda a atenção do mundo Estou fazendo isso Com toda a atenção do mundo, rapaziada Então não faça isso Beleza? Esse é um conselho meu Estou fazendo isso toda a atenção Olha, parei, está vendo? Parou, parou Parou Parou, parou 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 Deu um grauzinho diminuí, não queria Deu um grauzinho, deu um grauzinho Deu um grauzinho Aí, ó Pare, mano Pare, filho Está maio Tem que parar, né, mano Acabou com a copinha das rochas, hein, mano Estava me agarrando só na mão Tira um pé seis, mano Tira um pé seis, mano Opa, moleque lourde Vamos encerrar o vídeo, mano, na piscina do meu filho Estamos sem sal, hein, já Pra não ficar muito longo o vídeo também Opa, caraca, as caí Bora Rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vlog de bike motorizada Ela tá bem aqui no cantinho já Que é fitzel Deu muito grau, mano, muito grau Rapaziada, então é isso Fica com o vídeo, mano Não esquece de passar aqui Na super motos, mano Que é aqui, ó Onde eu arrume as motos Onde ele arruma as motos, ó Peça Mecânico O número do celular dele tá aqui Eu já vou até mostrar pra vocês Aqui Tudo aqui, rapaziada Vem aqui, mano Aqui É muito bom os concertos de moto Por isso que eu trago minha bike motorizada Senão eu nem trazia minha bike motorizada, né, fi? Só recomendo lá já tá pra vocês Rapaziada, a gente tá fazendo uma montagem de uma moto aqui Mexendo no motor Muito top Né, tio? Uhum Mexendo na moto, né, ó Nervoso Então é isso Vamos ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra fortalecer E é nóis